Agora eu vou falar um pouquinho sobre as indicações do Lavian para corporal, áreas corporais. Então a gente tem sempre receio de usar laser em áreas corporais, porque a regeneração, a forma com que cicatriza a pele é muito mais lenta do que no rosto, então a gente precisa tomar muito cuidado. O Lavian traz essa segurança porque a gente consegue tratar até peles negras, ou seja, de pele bem branquinha até uma pele bastante morena, negra, com tranquilidade. E aí a gente consegue melhorar o quê? Áreas não só pequenas, como dorso de mão, como colo, mas também áreas extensas. Ele tem uns spots maiores e que a gente otimiza o tempo de tratamento, não sendo um tratamento demorado, e a gente consegue tratar de superfícies maiores, como antebraço, como perna. Então os pacientes que começam a envelhecer e ter várias manchinhas, tanto melanosas, aquelas manchas escuras, misturadas a algumas manchinhas brancas, que são as leucodermias, e aí realmente a pele perde aquela homogênicidade de cor e a gente consegue, então, dar uma pele mais homogênea, né? Trazer isso, clarear um pouco aquelas manchas escuras, melhorar a textura, deixando uma textura mais macia, uma pele mais hidratada, mais viçosa e dando um resultado bom para áreas que até então também a gente tem dificuldade em poder oferecer alguns tratamentos mais seguros. Outra indicação é escurecimento de axila e virilha. Então a gente consegue melhorar, né? Eu recebo muitas pacientes, muitas mulheres com esse escurecimento e são áreas que realmente incomodam e tem a pele muito sensível, então a gente não consegue usar clareadores muito fortes e aí o laser vem para otimizar esse tratamento domiciliar. Além disso, manchas que a gente pode ter nas costas em função de acne, por exemplo, acne de dorso, e aí evolui, cicatriza, você consegue não ter mais as lesões ativas, mas ficam várias manchinhas nas costas. Também é outra indicação. Então a gente consegue hoje oferecer vários tipos de tratamento também para as queixas corporais, né? De manchas, de pigmentos, de regularidade de textura. Então fica aí mais uma opção para vocês.